Música Ei gente, o vídeo de hoje vai ser um Get Ready With Me Eu fui tomar café da manhã com meu namorado no aniversário dele E vou me arrumar com vocês Resolvi começar com os olhos Eu estou usando o Color Tattoo da Maybelline na cor Tough As Taupe E ela é uma base muito boa Além de não deixar a sombra craquelar Faz a maquiagem durar muito tempo E por cima da cor eu vou usar o Buck da paleta Naked Para esquentar um pouco a maquiagem Como o programa é de manhã, não queria uma maquiagem muito pesada Vou usar agora a cor Busted da Naked 2 No cantinho externo para dar um pouco de profundidade E deixar os cílios um pouco mais preto Para não pesar, resolvi passar um lápis marrom na linha d'água E finalmente, para clarear o olho e deixar mais acordada Afinal, foi cedo Vou usar a cor Verve para iluminar o cantinho interno Vou curvar os cílios E passar um pouco de rímel Esse é o One by One da Maybelline Que dá um efeito natural E os olhos estão prontos Agora para a pele, vou usar o Porefessional Como não vou passar base, ele vai ajudar a disfarçar imperfeições Depois aplico o meu corretivo preferido O Pro Longwear Concealer da MAC Nas olheiras, em volta do nariz E em qualquer outro lugar que esteja precisando Minha pele resolveu ficar uó esses dias Seguindo para a blush Vou usar esse de bastão da Norse Você aplica e tchant Fica super natural Haha, eu estou super engraçadinha hoje Enfim Vai espalhando com o dedo e fica muito natural mesmo Vocês já estão cansadas de ouvir sobre esse blush Mas ele é tudo na vida Escolhi esse batom da MAC O Hot Tidy Achei ele perfeito para a ocasião Por não ser muito forte Dá só uma corzinha E por cima, só no centro dos lábios Passei um pouquinho desse gloss da Urban Decay Não sou muito fã de gloss Mas alguma coisa aconteceu que eu gostei desse Então Passei um pouquinho E a maquiagem está pronta Está um pouco mais forte do que eu uso no dia a dia Mas como era comemoração Achei adequado O cabelo foi a parte mais simples disso tudo Eu fiz uma trança antes de dormir Enquanto ele estava meio úmido E soltei antes de sair Voilá Ele fica com uma leve textura E dura por muito tempo Eu gosto de botar ele todo para frente Dar umas apertadas Para ficar mais bagunçado Mas ele realmente dura bastante tempo assim E eu gosto muito de como fica Sai um pouco do que ele é normalmente Para o look Queria alguma coisa mais relax E ao mesmo tempo arrumadinha Escolhi esse vestido de bolinha Ele já até apareceu em um vídeo meu Ele tem a saia bem gordinha E armada E por cima Amarrei uma camisa Espadrilhos nos pés Porque né Não vivo sem E como achei tudo muito combinadinho Resolvi usar uma bolsa bege Para quebrar um pouco o azul E o branco que estava rolando E fomos tomar café da manhã As long as I am with you My heart continues to be With every step we take Kyoto to the base Strolling so casually We're different and the same Gave you another name Switch up the batteries Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo